Seja bem vindo a Nascente Azul, um empreendimento turístico que fica localizado aqui na Serra da Botoquema, privilegiado pelas paisagens naturais exuberantes, com a Nascente Azul, Cachoeiras Tufas Calcárias, animais e plantas de rara beleza, trilha em meio da mata e praia de capela, onde você e sua família vão desfrutar de momentos inesquecíveis. E eu sou o Luciano Santana. E eu sou o João Pedro. E sejam bem-vindos ao canal Matos Terê. Vem com a gente. Só um mapa de localização aqui pra você ter uma noção de toda essa área aqui do Balneário. E bem-vindo, vai ser a Nascente, que é a trilha que a gente vai fazer. Isso tudo eu vou mostrar em detalhes no decorrer do vídeo. Primeira informação é como é que você chega aqui no local. Eu contratei a agência Bonito Uei, que tá organizando toda essa minha viagem para Bonito. Então, eu peguei um transporte privativo, só que você tem a opção de fazer transporte coletivo com eles também. E caso você queira alugar um carro também, também é uma outra opção. O acesso até aqui é bem tranquilo. Você pega uma estrada de asfalto até você ir. Foi uma estrada de terra por 7 quilômetros. O passeio da flotuação é feito um check-in. Em seguida, a gente segue pra sala de vídeo. Pra aí sim, a gente caminhar pro local da Nascente. Aqui você também tem a opção de usar o Day Use. Usar todos esses espaços aí. Daqui a pouco a gente vai curtir demais aí. Você vai ver muitas imagens tópicas. Aqui é totalmente acessível pra cadeirante. Olha essa figueira que linda. As raízes da figueira são raízes diferentes. Olha o tamanho dessa raízes. Olha essa aqui, ó. Vamos lá, irmão. Aqui em Bonito é interessante a formação das cachoeiras, né? Que se dá pelo acúmulo de matéria orgânica e a água rica em calcário. O material vai se alojando, forma que a gente chama de pincel de calcário. Quando a água abaixa, pinta no chão, vira roça. O processo pra toda informação. Ela vai crescendo um milímetro por ano, mais ou menos. E aí é muito interessante. E por que o turista não pode caminhar isso aqui aqui? Muito simples. Porque na verdade você vai acabar degradando isso. É muito frágil. Isso vai causar erosão. Então todo esse processo que tá se formando de crescimento. Imagina quantos anos aqui. Faz a conta. Um milímetro por ano. Deixa no comentário desse vídeo pra você me explicar quanto tempo levou pra gente ter essa formação linda que você tá vendo aqui. Aqui a formação. As plantas, o musgo, o falso buzo, tudo vira cachoeira. Que incrível, né? Que incrível. Só pra você sentir a textura. Você acha que de repente é sólido, forte, mas não é bem assim que acontece na verdade. Isso daqui é muito frágil. E se destrói facilmente se não houver uma preservação, um isolamento como a gente tem aqui. Gente, olha só. A fazenda começou em 2009, que foi o grande desafio. Aqui você consegue ver umas imagens. Essas imagens aqui justamente é a parte de recuperação das cachoeiras de tupas calcárias. Isso no videozinho, antes do check-in, mostra. E o detalhe também é que aqui você vê toda a parte de projetos sociais que a fazenda tem, né? Era uma fazenda de gás, é uma fazenda relativamente pequena comparada com as outras. E teve todo o desenvolvimento. Uma coisa bem legal aqui pra mostrar pra vocês é que é uma usina de 1950. As baterias e os transportes, aí tinha televisão... Tá aqui o gerador de energia e a captação de água. Cara, deixa eu tirar aqui. Uma usina de 1954. Era a atração que os moradores antigamente veem se funcionando. Porque isso gerava eletricidade. Cara, naquela época, você imagina isso. Top. Nossa guia tá contando aqui a história justamente da proprietária lá. Que a Tereza era muito rica. Porque ela tinha uma suposta fábrica de luz, né? Muito bacana que a gente vai continuar o nosso passeio. E aqui, pra você que gosta um pouco de história, você consegue ver todas as informações. Tudo como aconteceu canalização, recuperação da parte das tufas aqui das cachoeiras. Ou seja, toda a preservação, inclusive, do replantio da área que foi desmatada pro gado, né? Então, cara, muita história. A tirolesa passa aqui por cima, hein, pessoal? Aqui, pessoal, onde a gente vai colocar os equipamentos. Interessante dizer que aqui você não é obrigado a usar roupa neoprene, beleza? Já posso tirar a máscara daqui. Mas o colete salva-vida, sim. Então, se você nada bem, pode usar somente o colete. E aqui em cima é onde ocorre a tirolesa. E onde ocorre esse estilíngue humano aí, né? Que joga você. A gente vai fazer alguns desses, tá? Bora lá se equipar. Vamos lá, pessoal. O benefício de não usar a roupa. Você vai ter mais mobilidade, sensação de liberdade, sensação maior, conexão com a natureza. Com a roupa, você vai ter maior flutabilidade. Vai manter a temperatura e sensação de maior segurança. Eu vou de... Sem roupa. Uma coisa interessante no passeio, que a cada 500 metros da trilha, sempre tem um rádio de comunicação, um kit de primeiro soforros, né? Pra... Oferecer segurança pra gente, né? Vai que alguém passa mal, alguém se acidenta, acontece algum tipo de problema. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, esse primeiro lugar aqui é onde ocorre o treinamento, né? É, o pessoal que nunca usou uma máscara, nunca deu tipo de equipamento ou fez flutuação só pra você fazer uma ambientação. Esse local é incrível, bonito. Essas piratangas aqui que são o símbolo de bonito. Aliás, bonito se consolidou como a capital nacional do ecoturismo justamente por conta das famosas flutuações. A gente tem quatro flutuações aqui na região, né? Essa é a mais curtinha delas. Belíssima também, gente. A gente ainda nem começou, né? Tá tranquilo aí com essa máscara? Sim, ela é muito boa, se você quiser pegar pela boca e pelo nariz, a vista é incrível, eu amei. Pessoal, essa máscara que eu tô usando, com aluguel na data desse vídeo, custa 20 reais, tá? Se você quiser usar aqui e vem no valor que você pagou, é essa daqui. Eu vou preferir porque fica mais fácil de eu poder fazer as gravações. Mas se você quiser usar essa daqui, eu acho que vale a pena, tá? Bom, olha esse cenário. Bora que a gente agora vai lá para a nascente para que a gente inicie a flutuação. Qual a importância, João? As mãos de menores de 12 anos não podem ser, tem que ser acompanhadas, né? Também tem várias outras regras, não pode fazer brincadeira que pode botar sua vida em risco, nadar em água desconhecida ou em parte em que o Lia falou pra não nadar e etc. E também não mexer com nadar em cachorrinho para poder mexer o fundo e deixar a água turma. Tá aqui ó, todas as advertências aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, olha que cartoon lindo que tá aqui esperando vocês. muito grande só foi embora gente aqui a gente vê a nascente que está a 7 metros de profundidade lá na tenda mesmo né e essa parte aqui tem 4 metros de profundidade ali tem a parte que a gente vê o início ali a boca maior agora a gente vai iniciar aqui uns 300 metros a pontuação e a gente vai retornar justamente lá pra aquela parte em que a gente fez a ambientação aqui os motivos que fazem bonito ser um dos destinos preferidos quando o assunto é ecoturismo no brasil essa nascente aqui é muito bacana essa flutuação como eu disse pra vocês ela é mais curtinha mas ela não perde em nada pras outras flutuações que são mais concorridas então pessoal vamos lá agora a gente vai subir 20 metros agora né torre né são mais ou menos 450 metros a gente consegue atingir de 40 a 60 km por hora essa é uma atração que você paga a parte você contrata ali junto junto lá bonito aí né que eu indiquei no começo do vídeo você na hora de fazer o seu combo fala direto com eles e vamos curtir aqui a gente vai passar em frente ali a cachoeira das turfas em frente não em cima na verdade né e o legal que é justamente você acaba de fazer a pontuação e aí você já já emenda aqui né eu vou ter que carregar a mochila gente deixa no armário lá embaixo tá em vez de trazer aqui pra cima pra descer você desce sem nada tiroliso aqui a gente está numa torre de 20 metros 450 metros até a base consegue atingir de 40 a 60 km por hora a gente tem a visão aqui da serra da Boa do Quema e todo o complexo né é a gente consegue enxergar aqui do lado lá atrás dessa mata é onde está a nascente azul olha pra cá João e aí agora vamos lá tentou agora tu tem que abrir o trato para sair daqui tá é pessoal a gente está fora do peso tem que usar um freiozinho ali para diminuir um pouco a velocidade e bora partir com a gente vamos nessa é Música Pessoal, foi legal? Primeira parte do nosso dia A gente teve primeiro a nascente Muito bonita, né? Top Você viu que legal quando a gente tá passando ali Que a gente vê as piscinas de tufas Aquelas... É, as piscinas que se formam na cachoeira de tufas ali Basicamente a gente fez uma trilha Pra poder chegar no caminho das nascentes E pra voltar Pelo caminho da trilha a gente fez a floreza É, top Agora a gente vai aproveitar o balneário Vai almoçar E vai passar pra você informações de como chegar Onde contratar E tudo isso aí Música 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 Então pessoal, essa área aqui Você tem ali como se fosse uma... Não é uma tirolisa, né? Pra você cair na água Né? Aí aqui você é o aqua louco Pra andar nessa rampa aqui Né? E... Curtir um pouco aí Será que caiu ou não? Vamos caminhar ali pra ver o que vai dar Bora, João Bora Devidamente acoletado Pra gente poder fazer as atividades de boa, né? Enfim Ali, pessoal, você tem o museu subaquático Não sei se vai dar pra dar um zoom ali, né? Então ali você consegue fazer uma atividade com cilindro Porque embaixo ali É... Colocaram vários... É... Esculturas e tal Então pra pessoa poder ter uma... Uma experiência aí de imersão legal E as piscinas aqui são naturais E eu e João Pedro Vamo par com a louca Vamo com o primeiro, filho Vamo... Da ponte estranha Quer dizer, todas são ponte estranhas, né? Da ponte estranha Então vambora É, caiu Pessoal Ó lá Todo mundo igual o doido, ó Só não se diverte Adulto, adolescente Isso é muito legal Já viu aquele ditado Não bate a ser pai Tem que participar Então Bora Bora E aqui tem uma praiazinha, gente, ó Pra você curtir um pouco Então essa tem que andar dois, tá vendo? Vai E aí aquela sensação Não, segura com a mão direita Assim não a mão, isso Não, não, assim fica fácil Não, não é fácil não Assim fica difícil Pera aí Não, agora sim Vai Isso, assim Calma, devagar, caralho Não sei, devagar Vai cair, maluco Vai cair, cara Calma Vai dar merda Eu já falei Para com isso, rapaz Essa porra vai dar merda Aí te salvei Então, pessoal, agora a gente vai nessa daqui Segura firme, isso Vai Não segurou Caraca, é alta a parada, hein? Pode ir, né? Bora Tá aí, pessoal, essa área aqui é uma área reservada E você não pode nadar, que é justamente onde ocorre o Museu Subaquático Pessoal de cilindro Pessoal de cilindro lá E é isso Olha só o final João, o que você achou do complexo? Muito bom, divertido Pô, brincamos pra caramba, né? Ou seja, a gente fez flutuação Viu? Vida marinha Peixes Sensacional Tivemos Aula, né? Relacionadas aqui a ciências Porque a gente Muita biodiversidade na região O almoço foi top E eu vou deixar aqui embaixo Então os contatos da Bonito Way Caso você queira Contratar o passeio E mais Se tiver link de desconto Eu acho que eu tô conseguindo aí uns 5% Não sei se a gente vai Se a gente vai conseguir esses 5% Fala Mas eu vou deixar os links aqui Todos aqui na descrição Não esquece de se inscrever no canal Isso aí Forte abraço, pessoal Fica aí com as imagens aí Sensacionais aqui Nascente azul Fui Fala baixinho, Gustavo Que a Gisele tá dormindo Espera aí Fala 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 Música de vídeo Dormindo Fala 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 É isso No vídeo, Gustavo Fala 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 Fala